Se no auge de 2008 me falassem que Selena Gomes e Demi Lovato não seriam amigas, a minha resposta seria Mas você tá doida, garota? Olha por que eu cheguei nesse assunto. Sumiço de Kate Middleton, Programa de Proteção para Princesas, Selena Gomes e Demi Lovato no elenco. E agora, quando a gente olha para o presente, elas não são mais amigas? A amizade é essa que o Barney uniu, o programa do Barney, mas que a vida e Taylor Swift separou. Você sabe que quando surge uma pergunta na minha cabeça, enquanto não tiver a resposta, eu não sossego. E eu vou até o fundo do poço para procurar essa resposta. É por isso que hoje eu te convido para a gente relembrar Demi Lovato, da ascensão à queda dessa querida ex-amizade. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas. Tudo bom? Eu sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, arroba Breno Moreiru em todas. Instagram, TikTok, Twitter... Porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E muito bem, viu? Vamos ajudar o pai a chegar a 300 mil inscritos? Poxa, eu preciso de um número redondinho. E aí 300, 400, 500, 1 milhão. As duas, Selena e Demi, pareciam assim, estar destinadas a ter uma amizade maravilhosa. Porque elas nasceram com um mês de diferença lá em 1992. A Selena, canceriana, e a Demi, leonina. Uma de lua e a outra o sol. Juntas elas fazem o crepúsculo. E as duas nasceram em 1992, ambas no estado do Texas. This is Texas. E no horrorão. Elas se conheceram com 7 anos de idade. E com 10 anos, elas participaram do programa do Barney and Friends. Barney e seus amigos. Por ali entre 2002 e 2004. E se ajudaram logo de cara. Porém, com o fim do programa do Barney, não quis dizer que seria o fim da amizade delas. Tanto que em 2008, a amizade delas seguiu junto com a carreira. E elas começaram até a postar vídeo no YouTube juntas. Ai, bons tempos, né? Nessa mesma época, elas estavam gravando o filme Programa de Proteção para Princesas. Que, na minha opinião, foi um resente cultural. E assim, elas estavam muito bestes, né? Fazendo publi de Camp Rock. Feito de cirurgia e o Ever Replace. Ai, gente, vamos assistir? Nossa Senhora, que saudade do YouTube pré-histórico. Isso aqui é um fóssil em forma de vídeo. A câmera escura. Parece que elas estavam gravando. Era Matrix. De tão verde que tá a tela. A voz pouquinha da série. E eu. E eu. Gente, a Demi tava puro suco de Sunny Entre Estrelas. Eu amo essa Demi. Nossa, se eu pudesse guardar essa Demi num potinho de cristal, eu guardaria. Eu amo Sunny Entre Estrelas. Olha o vulcão da Demi. Nossa, a Demi é muito bonita, né? Demegra é Demegra. Ai, a Selena é tão baby, né? Tão linda. Ela já falou de podcast nessa época, né? Divas Aspentes do Seu Tempo. Ai, eu quero chorar. E o filme, quando ela vem. Nessa época falavam que eu parecia muito com o Joe Jonas. Sim, eu tinha o cabelo grande. Eles eram chapeis em mim. Eu fiquei realmente horrível. Não fiquei parecida com o Joe Jonas. Só que a primeira prova na amizade dessas duas veio quando Selenita recusou o papel de protagonista em Camp Rock. Porque lá no fundo ela sabia que se ela desistisse, o papel iria para Demetria. Demilovara. Eu sinto que desde pequena, a Selena, assim, tinha um grande coração, um ícone da gratidão. querendo que a amiga ganhasse um papel importante para a carreira dela ser catapultada para novos níveis, né? Protagonista num filme da Disney. Isso quer dizer muita coisa. Ainda mais naquela época em que a TV era onipresente. A internet estava começando a ganhar um espacinho na cultura pop. Isso quem revelou foi o ator David DeLuise, que faz o pai de Alex Russo em Feiticeiro de Weaver, ele play esse em Toto Palma. Que também é uma grande série, né? E aí saiu o filme, Programa de Proteção para Princesas, em 2009. Só que ele foi direto para o Disney Channel. O Disney Channel tinha muito dessas, né? E nesse filme elas tinham 17 anos. Sinceramente, uma obra-prima. Ó, cada sinopse. A trama gira em torno de uma princesa interpretada por Demetria. A Demi tem nome de princesa, né? Que é obrigada a se mudar e se esconder quando seu reino natal enfrenta perigos. No decorrer da história, ela é introduzida ao cotidiano de uma adolescente comum. Contando com a orientação de uma personagem vivida por Selena Gomez. Originária de uma pequena cidade de Wisconsin. É uma princesa vivendo a vida de uma plabeia. Olha só, a cozinha tá fechando, é a sua última chance de comer. E a mesma voz da Katara. Não, obrigada. Eu desejo dormir. Nossa, vozeira, colocaram a Demi? Uma voz muito mais velha pra idade dela. Pode me preparar pra dormir? E eu posso? Sim. Eu quero uma camisola. Nossa, ela estava muito linda. De preferência rosa. Seda rosa? Ah, tá, eu vou ver se eu tenho, tá? Seda rosa. A Demi. Se bem que não pode brincar com isso não, que é a Demi, né? Perdão. Em entrevistas, elas falavam que adoravam fazer tudo junto. Inclusive, fazer nada junto em casa. Apenas olhando o celular, escutando uma música, deitada na cama. E aí, elas passavam todas as datas comemorativas juntas. Halloween, juntava as duas pra ver filme de terror. Ação de graças, as duas pra comer peru. E nesses encontros, elas sempre estavam lá conversando sobre tudo da vida. Mas, nessa amizade perfeita, chegou o momento que elas começaram a se afastar. Ou melhor, Selena ganhou uma nova bestie. Taylor Swift. Tudo isso aconteceu por causa de seus respectivos namorados, Jonas. Selena, nessa época, em 2008, estava namorando o Nick Jonas. E a Taylor Swift com o Joe Jonas. Ambos os casais começaram a namorar fazia poucos meses. E eles estavam sempre saindo os quatro juntos. Daí, veio a amizade entre Selena e Taylor. Sortuda, Selena, né? De pegar o Nick. O Joe, o que tem a ver. Mas, em 2010, quem estava namorando com o Joe Jonas era Demi Lovato. E que acabou criando uma rixa entre ela e a Taylor Swift. O que corre na boca miúda é que a Selena meio que não defendeu a Demi. Ficando do lado da Taylor. E, por isso, a Demi se sentiu traída. Eu, Breno, acho que Demi se sentiu traída, sim. E com razão. Poxa, a Loria mal chegou e a Selena vai ficar do lado dela. E a Demi, sobre isso, disse o seguinte. Abre aspas. Além disso, ainda em 2010, a Demi respondeu a um fã que perguntou como a Selena estava. E a Demi respondeu o quê? Pergunta para a Taylor. Fogo no Kenganau da Disney. E aí, 2010, com apenas 18. Há 18 anos, a Demi foi internada na Rehebe por problemas com doenças ilícitas e distúrbios alimentares. Pesou o clima, né? O detalhe sobre o motivo da internação foi revelado nos documentários que Demi lançou sobre sua própria vida em anos que viriam. Que, para mim, é outro reset cultural. Se você assistiu, você vai entender quando eu canto Stone Cold com tanta emoção. Nessa época, a Selena teve que começar a turnê A Year Without Rain em outubro de 2010. Ou seja, um mês antes da internação de Demi Lovato. Isso é algo que a Selena chegou até a comentar também na época. Sobre ter que ficar entre a amiga e o trabalho. E ela acabou seguindo com o trabalho, dando apoio para a amiga à distância. A Demi, sobre esse assunto de quem estava perto e quem não estava, ela chegou a comentar na época e citou nomes de quem deu apoio para ela. E, para a surpresa de muitos, Taylor Swift estava nessa lista de nomes. E isso, ela deu entrevista para o Access Hollywood, dizendo que a Selena Gomez foi uma das poucas pessoas que procuraram ela durante aquele período incrivelmente difícil. Assim como Nick Jonas, Miley Cyrus e Taylor Swift. Abre aspas. Taylor Swift me enviou um e-mail dizendo Ei, não sei se você tem telefone agora, mas você está bem? Nick, especialmente, ele sempre esteve lá por mim. E Selena, porque ela me ligou chorando quando eu estava lá e estava muito preocupada. Eu pensei, olha, eu deveria estar chorando, mas está tudo bem. Ela estava tão preocupada e desde então nos aproximamos. Nem tudo está perdido, né? Pelo menos, assim, eu sei que o que a Demi estava vivendo era horrível, mas... Reaproximou ela da amiga Selena. Só que não foi o mesmo para Taylor Swift. Porque a Demi, mesmo sem citar nomes, queria causar jogando em diretas. Abre aspas. Muitas celebridades não se abrem com seus fãs. Apenas dizem o que querem ouvir. Eles realmente não dizem coisas que podem beneficiar suas vidas. Eles apenas, você sabe, talvez se exibam perto de um namorado e vendam alguns álbuns. Não é disso que se trata a minha carreira. Nossa, reescreveu o feminismo, né? O sucesso por mérito próprio, não por quem você está namorando. E aí, essa aproximação fez com que Selena e Demi aparecessem no... Tanto Kids Choice Awards, se divertindo no Tapete Vermelho, como também no VMA. Mais que amigas. Friends. Acho que a internet já estava mais popular nessa época. E qualquer mínima interação entre as duas gerava um burburinho. Mas um burburinho. Tanto que em 2003, a Demi postou que estava obcecada por Come and Getty. Música da Selena. E aí, a Selena foi e retribuiu o elogio postando um print enquanto ouvia Heart Attack. Em agosto desse mesmo ano, elas postaram fotos juntas nos bastidores do The X Factor. Que Demi era jurada e a Selena foi apresentar. Nessa foto, tinha a seguinte legenda. É apenas a evidência do para sempre. Não importa o que aconteça. Isso a Selena Gomez postou no Instagram dela. E a Demi retribuiu o carinho lá no Twitter. Colocando assim... Te amo tanto. 14 anos. Fortes. Tudo isso foi legenda no retweet que ela deu nessa foto da Selena. Vamos abrir um parênteses aqui? A Selena realmente estava parecendo com a Valeria Almeida. Fechei. Fechei parênteses. E aí, em entrevista para a Seventeen, em março de 2014, a Selena comentou sobre a amizade que ela tinha com a Demi e reconheceu que nem sempre esteve ao lado da amiga. E aí, no dia seguinte da publicação, as duas saíram para jantar. Suspeito, não? A Selena disse o seguinte, abre aspas. Eu a conheço desde que tínhamos sete anos. E nos separamos por um tempo. Ela estava passando por coisas e eu era tão jovem, tão confusa. Processei isso dizendo, ok. Não entendo o que ela está passando. Então vou fazer o que eu posso. Não acho que foi justo. E estou muito feliz de ter minha amiga de volta na minha vida. Sinto que todos nós recebemos o que podemos suportar. E claramente alguém pensou que poderia lidar com muita coisa. E ela poderia e ela fez. E ela é incrível por isso. Eu não poderia imaginar passar por algumas das coisas pelas quais Demi passou. E o fato dela ser quem é hoje é uma loucura. Ela é uma das minhas inspirações. Ou seja, Selena reconhece que a Demi passou por muita coisa. E que Deus só dá o que a gente consegue carregar. E que Demi está tudo ótimo. O importante é que elas voltaram a ser amigas. Não por muito tempo. Teve outro fim nessa amizade. Porque pouquíssimo tempo depois disso. Demi deixou de seguir a Selena no Instagram. E disse o seguinte. Acho que é apenas uma daquelas coisas da vida. Em que as pessoas mudam. As pessoas se distanciam. Outro fator que contribuiu para essa situação. Foi a entrada de Justin Bieber na vida de Selena Gomez. Que a gente sabe que é aquela ali, Hiroshima e Nagasaki. Tem um vídeo maravilhoso aqui no canal. Sobre o início, o meio e o fim também. Desse, não diria nem romance. Dessa relação. Porque a Demi não gostava do Justin. E não estava errada, né? Ou seja, a Demi viu que o que eles estavam tendo ali. Não era muito saudável. E falou assim. Amiga. Vou me afastar. Eis que do nada, no VMA de 2014, aparece uma foto de Demi e Taylor com a cabeça coladinha. E a Demi ainda disse o seguinte. A única pessoa que eu sinto que tipo. Que é uma das poucas pessoas com quem eu mantive uma amizade nessa indústria. A fama simplesmente muda as pessoas. E é difícil porque você cria amizades incríveis. E as pessoas simplesmente mudam. Demi. Não, amore. Não é assim que a banda toca. E aí, se até da Taylor a Demi estava próxima. E a Taylor era próxima da Selena Gomez. Já vê onde vai dar, né? Nossa. A Selena não tem uma estabilidade de amizade e relação na vida dela, né? E de relacionamento também não. E aí não demorou até que Selena e Demi voltassem a conversar. Tanto que em agosto de 2015, a interação que rolou entre elas foi de Selena dando parabéns pra Demi. Demi Lovato. Nossa, mas é uma gratidão que você nasceu. Hashtag. Não importa o que aconteça. Pra sempre. Tenha o melhor dia da sua vida. E a Demi respondeu assim. Ai, sou muito grata que você também nasceu. Hashtag. Não importa o que aconteça. Pra sempre. E aí, um mês depois, em setembro, Demi postou fotos juntinha com a Selena citando o single de ambas na legenda. Cool for the Summer e Same Old Love. Olha como estamos legais para o verão, amigas há anos. O mesmo velho amor de sempre. Enquanto ela e a Selena estavam muito de boa, Demi e Taylor Swift... Não. Não, ó. Elas não estavam muito bem. Isso porque em 2016, estava acontecendo a batalha da queixa contra o produtor dela, que é o Dr. Luke. Que abusava dela de todas as formas possíveis. E aí, a Taylor fez uma doação de 250 mil dólares. E a Demi foi lá e aproveitou pra alfinetar. Tá? A Demi é militante! Aí, ela disse o seguinte... O tempo passou e aí a gente viu mais uma interação entre as duas, dessa vez em 2017, quando houve uma troca de elogios musicais lá no Twitter. A Demi disse o seguinte... Ai, Selena, tô amando a sua música nova, Fetish. Nossa, a gente caminhou tanto na vida, né? Desde o tempo que a gente trabalhava em Barney. Aí, a Selena falou assim... Nossa, verdade, né? Eu tava escutando justamente... Sorry, not sorry. Baby, I'm sorry. Nossa, você arrasa como sempre, amiga. Tô muito feliz por você, amiga. Também, em 2017, a Demi lançou o documentário Simply Complicated. E a Selena, mais uma vez, comentou sobre um trabalho da amiga, apoiando a Demuxa. Lá nos comentários da postagem da Demi no Instagram, ela disse o seguinte... Amiga, isso foi maravilhoso. Tô muito feliz por você, amiga. Você continua sendo corajosa e real, amiga. Queria que mais pessoas fossem como você. Te amo, velho. Amiga. No mesmo ano, elas também apareceram belíssimas pra um evento da InStyle. Que é o InStyle Award. Premiação de modas. Selena tava linda, mas básica. A Demi, bronzeadíssima e lilás. Tá parecendo a Kika Dasha. Belíssimos, né? Continuaram, amigas? Now what? Em 2018, as duas deixaram de se seguir no Instagram. Como? Em janeiro, a Selena não foi lá e fez uma limpa na conta dela. E deu um follow em 279 contas. Seguindo apenas 37 contas. E a Demi? A Demi não estava na lista. Em novembro, a Demi foi lá e retribuiu um follow. Deixando de seguir a Selena. Detalhe que a Demi também deixou de seguir o Nick Jonas. Vale dizer que a Selena deu um follow lá em janeiro. A Demi deu um follow na Selena lá em novembro. Mas em julho de 2018, aconteceu uma coisa muito delicada na vida de Demi Lovato. Porque ela teve uma overdose. Ela que tem um histórico com dependência química de anos. E essa overdose foi muito grave. Vários artistas vieram a público se solidarizar com a situação. Mas a Selena não postou nada até que... Tempos depois, questionada em uma entrevista que ela foi capa pra ele. Ela falou sobre o assunto. Abre aspas. Tudo que estou dizendo é que eu me aproximei pessoalmente dela. Eu não fiz nada público. Eu não queria... Eu a amo. Eu a conheço desde que eu tinha sete anos. Então é isso que eu tenho pra dizer. Ela falou inclusive que por ser uma situação muito complicada. Ela não queria fazer nenhuma publicação nas redes sociais sobre o caso. Como outras artistas fizeram. Falando assim. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Aí a Demi vai e tem seu grande comeback no Grammy de 2020. Cantando nada mais nada menos do que Anyone. E aí a Selena foi e postou um print da apresentação nos stories dizendo o seguinte. Eu gostaria que houvesse palavras pra descrever o quão lindo, inspirador e merecido foi esse momento. Demi, estou tão feliz por você. Obrigada por sua coragem e bravura. Amiga. Mas a Demi não agradeceu. Poucos meses depois, a Demi estava dando uma entrevista e comentou sobre a relação dela com a Selena Gomez. Quando você cresce com alguém, sempre terá amor por essa pessoa. Mas não sou amiga dela não. Não sou amiga dela não, amiga. E desejo a todos os envolvidos nada além do melhor. E ela soltou também que só tem proximidade com a Miley. Dizendo o seguinte. Ela é incrível e eu a amo até a morte. Sempre a amarei. Mas acho que ela é a única pessoa daquela época com quem ainda mantém o contato. Acho que é porque as vezes são do rock. As vezes são mais rebeldes. O resto do povo é mais comportadinho. Sabe nessa mesma época? Eu não sei. Eu acho que quando você é amigo de uma pessoa há muito tempo. Você pode ter uma confusão nos sentimentos. Porque a Demi, também no ano de 2020, lançou outro bafafá. Ela teria um finsta, que é um Instagram apenas pra amigos, né? Porque ela não pode postar certas coisas no Instagram público lá, com milhões de pessoas seguindo ela. Aí, esse insta, o finsta da Demi, era o Trauma Queen Forever. Nossa, é bem Demi Lovato, né? Só que nesse finsta, ela falava mal da Selena. Como os fãs teriam descoberto isso? Boa pergunta. Vamos analisar? Supostamente, tá? Em um belo dia, a Demi teria aparecido em alguns segundos fazendo live nesse perfil do finsta. E outros detalhes também levaram as pessoas concluírem que seria a Demi por trás de dois perfis diferentes. Como, por exemplo, as imagens que a Trauma Queen usava. E a Demi já teria postado essas imagens antes nos stories do perfil oficial dela. E aí, o povo começou a ligar os pontos, né? Só que a conta foi desativada depois disso. E a equipe da Demi negou que essa tenha sido a intenção de zoar a Selenita Gomes. E não pense que foram só os Jonas que foram responsáveis por afastar essa amizade, não. Em 2020, quando a Demi tava noiva de Max Irish, que foi assim, cinco meses de namoro e dois meses de noivado. Aí começou a sair umas fofocas sobre a admiração que o Max tinha pela Selenita Gomes. Que brilhava um pouco a obsessão. E não só com a Selenita, mas era mais pela Selenita. Eu explico. Max é cantor, ator e dançarina. E ele ficou mais conhecidinho quando ele participou de uma série que se chama The Young and the Restless. E a outra que se chama Under the Dawn. E aí ficava aquela pontinha de dúvida assim. Será que as intenções dele com a Demi são reais? Será que tem um amor de verdade envolvido ali? E a Demi tava caidinha pelo macho, né? Porque assim, nossa, minha alma é gêmea. Vamos noivar cinco meses de namoro. Só que os fãs não deixam nada passar, né? E os Lovatics, cuidado, a Demi tem depressão. Eles falaram o seguinte. Que o boy da Demi atual tinha um crush enorme pela Selenita. E ele falava que ele queria, sei lá, um filme romântico com a Selenita. Então, se você fosse casar em uma comédia romântica, quem você seria a sua oposição? Você é a senhora? Quem eu seria a senhora? Um... Realisticamente, o que? Como a Angelina Jolie? Um... Selena Gomez. Que ele achava ela mais bonita que a Demi. E que queria casar com a Selena Gomez. E ele falou isso no Twitter. Elogiou ela no Instagram. Gente, o homem era realmente muito obcecado. Ele tentou dar esse golpe de namorado, não só na Demi. Também tentou se aproximar de Bela Hadid. Gigi Hadid. Madison Chops. E aí, esses comentários que ele ia deixando nos perfis dessas celebridades. Ele fez a mesma coisa com a Demi. Só que com a Demi deu certo. Tanto que essa querida postou até uma teoria no Twitter dizendo o seguinte. Você pode literalmente ver aqui que ele disse exatamente a mesma coisa que disse em todos os perfis das outras celebridades. E Demi foi a única que o deixou entrar em sua vida. Max está usando Demi para iniciar a sua carreira e funcionou. Eu realmente me sinto mal pela Demi. Coincidentemente, depois desse bafafá, eles terminaram o relacionamento. Max falou que só ficou sabendo que eles terminaram pelos tabloidos. E a Demi foi lá e se pronunciou lá nos stories. É muito triste quando as pessoas falsificam imagens para colocar as mulheres umas contra as outras. Vamos falar de fontes sobre essa situação? Porque umas dizem que eles decidiram juntos terminar esse relacionamento. Porque eles queriam dar mais atenção às suas respectivas carreiras. Outras fontes dizem que com o passar do tempo, Max foi revelando sua verdadeira identidade. A pessoa que, longe do filtro da paixão, se torna completamente diferente do início do relacionamento. E que essa verdadeira identidade dele seria uma pessoa não confiável. E que a coisa teria azitado quando ele viajou para gravar um filme. Pois bem, né? São muitos altos e baixos na relação de Selena Gomez e Demi Lovato. Até então, acho que não tem nenhuma interação relevante entre as duas. E parece que o que uma nutre pela outra, hoje em dia, é apenas indiferença. Em 2021, o que uma fonte comentou sobre o assunto foi Demi não tem nenhum problema com a Selena, mas também não tem nenhuma amizade. Elas apenas não são mais amigas. Selena sempre tentou ser legal com Demi, mas especialmente nos últimos anos, elas passaram por muita coisa em suas respectivas vidas. No passado, Demi sentiu que Selena não estava presente quando ela precisou. E que sua amizade não era mais recíproca. Deixou de ser prioridade. A sensação que eu tenho é que as duas ainda mantêm um carinho muito grande uma pela outra, mas que, pelo afastamento, acho que as barreiras foram ficando cada vez maiores para que elas pudessem se reaproximar. Mas eu acho que também, por ser uma amizade de longa data, é aquela amizade que a pessoa é praticamente sua família, né? Prima, irmã. E eu acho que o sentimento de carinho vai permanecer para o resto da vida. Eu, recentemente, sobre esse assunto, não que eu seja amigo da Demi ou da Selena ainda, mas eu retomei uma amizade de 17 anos, depois da gente ficar dois anos sem se falar. Amiga, Carol, te amo, amigo. Ai, gente, vou me abrir aqui, tá? Eu tive crise de identidade, porque, tipo, nossa, se eu perdi minha melhor amiga, desde que a gente tinha 13 anos, eu não sei mais fazer amizade. A vida nos afastou, né? Uma pessoa estranha lá nos afastou. Mas também, a gente... Tipo, eu perguntava, Carol, tá tudo bem? E a Carol falava, ai, amigo, tá? E não tava. Então, tadinha, ela foi ficando meio sem coragem, sabe? Pra se abrir. Tava passando por muita coisa. Mas a gente, recentemente, conversou. A gente ficou três horas no telefone. E parece que nada mudou. Somos ainda amigos, amiga. Ai, amiga, eu te amo, amiga. Sério, amiga, eu te amo, de verdade. Você é muito especial pra mim. Você sabe disso. Quanto a Demi e a Selena, espero que elas possam se regozijar nesse mesmo sentimento que eu e Carol estamos tendo. Porque, gente, retomar uma amizade é muito legal. De verdade. Nossa, toco melhores coisas da minha vida. Mas eu sei também que Demi e Selena se tornaram pessoas muito diferentes. Ainda mais que a Demi agora tá muito no rock. Selena tá numa vibe mais romântica e fedida. Né? Benny Blanc. A Demi tá... A Selena tá... Né? Mas, enfim... Ao mesmo tempo, elas sempre estavam tendo que lidar com o assédio da mídia. Que queria, assim, saber de tudo da vida delas. Complicado, né? Mas você acha que um dia elas podem voltar? Eu, meu testemunho, deu certo. Você acha que as duas, se fossem amigas novamente, daria certo? Me conta aí, Cristal. Eu quero saber. É. Também quero agradecer pela sua companhia aqui nesse vídeo. Eu amo um vídeo de cultura pop, nostálgico. Quero agradecer também os Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti